Olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal fliperamo e nesse vídeo vou mostrar para vocês aí seis sistemas para vocês ganhar prêmios na internet tá é esses prêmios podem ser prêmios físicos tá alguma coisa que você escolhe é é prêmiozinhos como é que eu vou falar é controles de videogame por exemplo cobertor liquidificador tá e tem prêmios também em dinheiro tá então vou começar falando aqui do playfubit prêmios digitais também tá esqueci de falar começando aqui então pelo playfubit inclusive até já fiz alguns vídeos aqui falando sobre o playfubit mais detalhe detalhadamente tá então vou colocar aí na descrição vai ter vou colocar é postagens e vídeos tá se vocês quiserem saber mais dessa ferramenta aqui é uma ferramenta de aposta online é para quem gosta de futebol e gosta de apostar aí tá é você consegue pontos entrando aqui na plataforma tem aqui a opção earn coins para você ganhar pontos tá assim que você ganha pontos você pode apostar em time seu se você ganha você ganha mais pontos pela é pela pela vitória sua se aposta nos times tá E aí além do futebol também eu tenho futebol basquetebol tem tênis aqui e outros esportes pontos tá eu tô com 87 mil pontos aqui tá é por enquanto não dá para trocar nada por prêmio vou mostrar aqui para vocês o que tem de prêmios aqui e na playfubit lembrando que aqui você entra você não precisa gastar dinheiro tá nenhum desses sites você precisa gastar dinheiro para entrar é você precisa você injetar dinheiro na plataforma tá então aqui tem alguns prêmios como o bitcoin por exemplo é por exemplo tem aqui o vbucks dentro do fortnite tem cartão presente da amazon tem aqui licença de jogos também também tá é xbox live é playstation plus tá é gema para clash royale não tem vários prêmios aqui tem alguns prêmios físicos aqui também como headset tá porque moedas de pokémon go moedas de clash of clans mais cartão de memória é mais headset aqui tá e aqui tem a quantidade de pontos que vocês precisam para resgatar o que é o headset por exemplo vocês precisam de 750 mil pontos tá o mais barato aqui é o esse aqui ó aqui aleatória da steam que você pode conseguir por 125 mil pontos o playfubit paga tá eu já recebi um prêmio aqui do playfubit eu peguei aqui uma random steam que que é uma aqui aleatória da steam tá você com 125 mil que é o prêmio o valor mais baixo você já pode resgatar tem que também joystick móvel esqueci de falar tá então é confiável tá porque eu já recebi um prêmio aqui da playfubit posso falar falar para vocês que paga porque eu já recebi o próximo aqui é o game hug tá game game hug na verdade também vou deixar mais informações aí na descrição para vocês entrar aqui tá vocês precisam juntar aqui a soul gems tá é gemas da alma e essa sou o gem eu tô com 1770 aqui agora tá e essa sou o gem quanto mais você acumula melhor você pode ganhar mais prêmios então vamos ver os prêmios os prêmios que tem aqui e você consegue consegue essa sou o gem jogando joguinhos no site tá respondendo pesquisa e fazendo pequenas tarefas no site deixa eu ver que já consegui 3770 gemas da massa para obter esse prêmio ainda não tem suficiente quer dizer que falta 829 para eu conseguir um cartão trocar um presente aqui da steam de 5 dólares tá então tem aqui ó uma chave uma aqui aleatória da steam tá 399 então se eu quiser trocar eu já posso trocar aqui ó tá só que eu tô querendo juntar para eu pegar 5 dólares na steam que eu acho mais vantajoso do que pegar uma aqui aleatória então tá aqui os prêmios mais 2899 gemas 5 mil 99 você troca por 10 dólares na steam que você troca por cinco dólares e por aí vai ó e esse daqui é isso que anúncio Ah tá fallout 3 eu acho que isso daqui sake é uma aqui no fallout 3 por 999 já posso trocar também Eurotruck Simulator Elder Scrolls V 7.799 E aqui tem até o Aqui do próprio jogo Hitman, Minecraft Aqui propaganda Uma aqui do GTA V 14.199 Golden Battle Pack From Battlefield 4 Então tá aqui pessoal, os prêmios estão aqui Acho que tem mais coisas aqui ainda Tem mais páginas aqui de prêmios Tá Mas aí vocês entram aqui Para que possam ver com mais detalhes Aqui, beleza O terceiro é o Points Prizes Tá, o Points Prizes Você precisa Acumular pontos Ah, só um detalhe pessoal Aqui eu não recebi prêmios ainda Nessa Game Reg Nesse daqui eu ainda não recebi nenhum prêmio Então deixa eu deixar avisado aqui Porque Então não vou falar que é confiante Porque eu não recebi ainda Aqui é o Points Prizes Você vai conseguir aqui Respondendo pesquisa Você vai conseguir Acumular pontos Tá Tem jogos aqui também Por exemplo Você pode instalar um jogo Por exemplo Jogar uma certa quantidade de horas Você acumula pontos Tem aqui Enquete Tá Tem aqui Enquete do dia Que você pode responder Que te dá pontos Então tem várias tarefinhas aqui Correto vocês entrarem aqui Para poder Ver aqui como funciona Do Points Prizes Também até agora Não troquei por nada Então não sei se é confiável Mas pelo que eu vi na internet Muita gente disse que É firmeza esse site aqui Tá Então tá aqui meus pontos ganhos Tá Até agora não É Troquei por nada ainda Aqui tem o Também o Dots Tá O Dots ele é um pouquinho diferente Tá Como é que funciona o Dots É Vamos supor que você faz uma compra No Submarino Por exemplo Netshoes É Centauro Por exemplo Ou qualquer outra loja Que Que O Dots tem parceria Cada compra Você ganha Um número X De Dots Tá Então aqui no meu caso Repare que eu tenho 7356 Dots Tá É E o que eu faço com esses Dots Esses Dots Eu posso trocar por prêmios Tá Então você pode converter As suas compras As compras que você já faz Na internet Você pode converter Para Dots E depois os Dots Você pode Trocar por prêmios Ó Vou colocar Troque Produtos Tá Vamos ver O que que dá Para trocar Aqui já Com esses 7000 Dots Aqui tem as ofertas Deixa eu ver Se vai aparecer Aqui Perfume Erreira Por exemplo Aqui eu posso São 12000 Dots Então meus 7000 Já não dá Para comprar Mas tem algumas Coisinhas aqui Que já dá Que eu estava olhando Ó Por exemplo Isso daqui Toalha de rosto Platinum Tá Eu falei Ah não vou trocar Por toalha de rosto Não tem interesse Em toalha de rosto Dei não vou trocar Ó Já dá para trocar Se eu quiser 6000 A mochila É 18000 Dots A faca É 13000 Então já Não daria para trocar Tá 12000 Aqui um Massageador Eu hein Tem alguns prêmios Deixa eu ver Deixa eu ver Se tem mais Alguma coisa Aqui Oferta Aqui ó Tem as ofertas Ah não Isso daqui É repropaganda Ou não Ah é isso mesmo Tá São as ofertas Aqui ó Tem até um Um tênis Só que não tem um preço Oferta esgotada Não tem o preço A quantidade de Dots Para trocar Ah não Tá aqui ó Tá aqui embaixo Que louco Ó o tênis Tá 10000 Dots Com mais 3000 Poderia comprar Tá Vamos ver O que mais Tem de oferta Aqui 14000 Dots Aqui tem uma Panela Ah não Pipoqueira 10000 Dots Tá Então para mim Aqui não daria Tem que acumular Mais um pouco Mas é isso aí Pessoal Tá Esse também É confiável Porque eu já recebi Prêmios aqui Do Dots Tá Deixa eu ver Se consigo voltar Aqui para vocês Para eu mostrar O que eu já troquei Aqui ó Já troquei Por um cobertor Casal Cortex Tá O pedido Entregue com sucesso Já troquei Já peguei um sabonete Facial aqui ó Tá E peguei um Adstringente Anticravos De 200ml Tá Já peguei Três prêmios aqui Com a Dots Beleza E esses aqui são sites Que eu comprei Que ele registrou Dots para mim ali ó Compra sites Que rendem Dots Tá Netshoes Mais Netshoes Que eu compro bastante Na Netshoes E tem também O Google Opinion Rewards O que é o Google Opinion Rewards Esse aqui ele dá Prêmios em dinheiro Para você gastar Na Play Store Tá Então você pode Comprar um aplicativo Que é pago Por exemplo Você pode Acumular lá O dinheiro Ele acumula dinheiro Na verdade Dinheiro real E daí você pode Gastar na Play Store Ele te envia Pesquisas As pesquisas São bem simples Às vezes Uma pergunta Te dá Trinta centavos Às vezes Dá um e cinquenta Às vezes Dá dois reais Inclusive Também já fiz Um vídeo Mais detalhado Sobre esse aplicativo Mostrando no celular Os prêmios Que eu já ganhei Tá Se vocês procurarem Se vocês digitarem Google Opinion Rewards Aí no canal E fliperamo Vocês vão conseguir Encontrar aí O vídeo que eu fiz Tá Manda Pesquisa Se você deixar O GPS ativado Quanto mais você Anda Em shoppings Lojas Com o GPS Ativado É melhor Porque daí ele manda Mais pesquisas Pra você E tem pesquisa Que é Você responde Uma ou duas perguntas E você ganha Um e cinquenta Às vezes você ganha Dois reais Então vale muito a pena Isso aqui pessoal Só vocês deixarem Instaladinho lá no celular Que ele manda A pesquisa pra você Às vezes no começo Pode demorar um pouquinho Então uma coisa Que eu falo pra vocês Ter paciência Tá Você tem muita paciência Aí porque pode Demorar às vezes Nas primeiras Tá Principalmente se você Morra no interior Daí demora bastante Porque no interior Não tem muito shopping Essas coisas Não tem loja grande Daí eles Não mandam perguntando Sobre lojas Porque não tem Você não vai Andar em loja Então eles mandam Outro tipo de perguntas Pra você E tem também aqui O Melius O Melius Ele é semelhante Ao Dots Você entra Numa loja Por exemplo Que você compra online Tá E através Dessa compra Que você faz Se a loja Tiver cadastro Com a Melius Por exemplo Você recebe Um dinheirinho De volta Uma porcentagem Vai depender Muito da loja Que nem que Por exemplo O Submarino É 3% De dinheiro De volta Se você faz Uma compra De 100 reais Você recebe 3,50 De volta Tá Como vocês Podem ver Aqui eu já Tenho 47,78 Reais Que eu posso resgatar Se eu quiser resgatar Aqui eu já posso resgatar Mas eu não vou resgatar Agora eu vou deixar Acumular mais Então se você faz Compre em sites Como Submarino Amazon Que está aparecendo Aqui Centauro Americanas.com O Boticário Está aqui também Deixa eu ver Se tem mais alguma Aqui que eu não Vou lembrar Quem disse Berenice Essa aqui Eu nunca vi falar Tá Então vocês podem Usar esse O Melius Ele tem um aplicativo Também E tem a extensão Para o Google Chrome Aí você entra no site Ele já vai identificar E vai perguntar Se você quer ativar Por exemplo Tá Depois é só Solicitar o saque Tá Pessoal Então é isso Tá A gente vai ficando Por aqui Espero que tenham gostado Se você souber De mais alguns sites Como esse Que também dá prêmios Escreva aí E divida com O pessoal E divida com A comunidade Que eu vou entrar Também Vou dar uma analisada E qualquer coisa Podemos fazer um vídeo Sobre esse site aqui Tá E se você gostou Desse vídeo Deixe seu gostei Se inscreva no canal Se estiver aqui Pela primeira vez Tá A gente vai ficando Por aqui E até o próximo vídeo E beijo do nego